Oi! Olha de novo, e nesse vídeo a gente vai fazer mais um DIY. Dessa vez a gente vai transformar uma calça, aliás duas calças, em uma calça como essa. Que eu usei no lookbook, que é uma super tendência pra esse ano. Que assim, pode parecer meio louco, né? Uma coisa meio diferente. Mas que muito provavelmente vai estar em várias lojas, muita gente vai estar usando. Então eu acho que é bom você ficar esperto. É basicamente uma calça de cos duplo. Olha só, temos uma calça por baixo e outra calça por cima. Eu também achei estranho, assim, quando eu vi a primeira vista. Mas depois eu fui assimilando a ideia, assim, a gente usando. E comecei a gostar, porque eu achei muito legal, muito diferente. Você transformar uma calça velha ou uma calça que você não estava usando em uma nova calça. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem fazer isso de uma maneira bem prática e bem acessível. Que eu acredito que todo mundo vai conseguir fazer. Bora começar! A primeira coisa que eu vou fazer, é claro, como um bom DIY, é mostrar pra vocês o que é que vocês vão precisar. Então é o seguinte, vocês vão precisar de linha e agulha. Essa linha é interessante que vocês usem mais parecida possível da calça que vocês vão usar, que vocês vão deixar aparente, né, pra costura ficar parecida. Uma cola para tecidos, que eu tô usando essa aqui. Tesoura e uma régua. É isso, é basicamente isso que vocês vão precisar. Ah, e claro, as duas calças que você vai usar. Uma mais velha e outra mais nova, ou uma que você queira deixar aparente. E a outra que vai ficar por dentro, como uma cintura alta. E aí só vai aparecer a parte do cós. Então, sabe aquela calça que tá lá no fundo do armário, que você nem usa mais? Pode ser ela. Agora podemos começar, né? A primeira coisa que você vai fazer, é ver se as duas calças têm a mesma cintura, ou bem parecido. Porque senão você vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque você vai ter que apertar essa calça, tirar o excesso de tecido. Então, dê preferência a calças que têm a cintura mais próxima uma da outra. E aí o primeiro passo é você cortar a sua calça velha, exatamente onde acaba o zíper dela. Ó, como essa aqui, ó. Bem rente aqui. Então você coloca a régua, e aí você vai cortar ela inteiro. Como essa que eu tô mostrando aí pra vocês. Você vai ficar uma coisa bem retinha, usa a régua pra isso, régua e a tesoura, e você corta ela. Em seguida, o que você vai fazer é alinhar as costuras das calças, na lateral e na parte de trás. E aí você vai alinhavar, né? Como o pessoal que costura, que é profissional, fala. Que é basicamente você dar um pontinho, só pra ela não sair do lugar enquanto você faz o resto. Beleza, quando você terminou isso aí, aí você vai começar a costurar a calça real. E aí pra isso vocês vão começar aqui por dentro, por essa partezinha aqui, ó. Começa perto do zíper, e aí vocês tomem cuidado pra não pegar o zíper, porque vocês vão precisar fechar as duas calças, né? Então você vai começar aqui, ó, pelo centro, bem próximo ao zíper, mas sem pegar o zíper. Pelo amor de Deus, senão você não vai conseguir fechar. Vocês vão costurar, rente essa costura aqui, ó, da calça, dessa barra da calça. E vocês vão por aqui, e vai prendendo uma na outra. E se você virar a calça duas vezes, vai ficar até mais fácil pra você. E aí é só você ir costurando, até chegar ao outro lado, próximo ao zíper também. Inclusive, peçam ajuda a alguém que saiba costurar, tomem cuidado. Alguém responsável, alguém da família que sabe melhor fazer isso aí, que vai ser até mais fácil. E aí você vai entrando e saindo com a agulha um pouquinho mais à frente, e isso aí você vai costurar até o final. E a altura você deixa mais ou menos o quão cintura alta que vocês querem. Se vocês querem mais pra cima, vocês vão ajustando até ficar numa altura legal pra vocês. Se vocês quiserem, vocês podem até usar calças com cores diferentes, que também fica muito legal. Não precisa ser necessariamente o mesmo tom, ou o mesmo estilo, só vai. Depois que você costurou ela inteira, você vai ter esse restinho aqui de tecido. Porque você alinhou com o zíper, né, então vai sobrar um pouquinho, dependendo da altura que você colocou. E aí você vai usar a cola pra colar esse restinho aqui que sobrou. Pra quando você vestir ele não levantar, não sair, não acontecer nada, e ficar direitinho em seu lugar. E é isso, gente. Olha, viu? Não tem segredo nenhum, é super fácil. Vocês vão ter uma calça nova, praticamente, né? Super estilosa, diferente, que vai tá bombando. E gastando muito pouco pra isso. Inclusive, vocês podem também fazer com saia, com short, com o que vocês quiserem. A escolha de vocês. Mas, então, espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês vão fazer, se vocês fizeram. Qualquer coisa que vocês fizerem, tirando em foto, me marca lá no Instagram. Que eu quero ver vocês arrasando. E, claro, não esquece, deixa seu like, compartilha, faz isso daí. E até o próximo vídeo.